Pode ir, não impeço sua viagem Vez em quando ter notícias de você Leve tudo o que quiser Só me deixe de dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Quando alguém fala seu nome Em minha frente Não me importo Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Comentindo pra mim mesmo Te esqueci Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Os momentos que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Você levar No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Soli a mão em meus cabelos